Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Agora eu estou colocando o sabão em pó que eu fiz, que eu derreti na água fervendo, pra ficar mais fácil pra lavar. Pra lavar minhas roupas. Se gostaram dos meus vídeos, inscrevam-se no meu canal, Waldirine Maria de Oliveira, dê o like, compartilhe com seus amigos e comentem. Que Deus abençoe todos que assistirem meus vídeos, que Deus abençoe todos os meus inscritos. Colocando mais um litro, pra poder lavar a roupa. Com a torneira ligada. Pra encher a bacia. Esse litro de garrafa pet eu vou reutilizar, pra quando eu fizer mais sabão em pó, ou fizer amaciante, eu colocar nele. Olha essa roupa aí no tanque que eu vou lavar, meus amores. Agora eu vou encher a bacia com... Essa bacia pequena com água, pra poder lavar minha roupa. Aí eu pegando o sabão, pra poder lavar a roupa nas mãos. Eu gosto de lavar minha roupa nas mãos, pra fazer exercício. Me esfregando, ó, meus amores. Já é uma academia, já faz academia em casa mesmo. Colocando na bacia. E sabone, colocando na bacia. Vou ver aqui. Aqui vem da capable de fazer exercício. Beleza. Aqui vem da academia. Aqui vem aqui completamente. Aqui vem da minha roupa. Tá bom. Agora eu vou fazer ber códigosagem da lauração. Tipo dia mais... Aqui vem da mão. Tipo dia. . 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 Obrigado. 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 Deixar aí para pegar o sabão, o cheiro do sabão em pó, meus amores. Para ficar cheirosa a minha roupa. Deixar uns minutos. E eu olhando aí quanto é que deu. Para não ficar muito longo.